Capital do antigo estado do Rio de Janeiro, Niterói sempre teve sua história intimamente ligada à cidade do Rio, antigo Distrito Federal. A estação das barcas era o centro nervoso de ligação entre as duas cidades. Em 1959, ocorreu em Niterói uma revolta popular que teve como foco o serviço de transporte marítimo que fazia ligação com a cidade do Rio de Janeiro. A greve dos servidores da empresa levou à convocação dos fuzileiros navais, que não conseguiram conter a insatisfação dos usuários das barcas. Após o início do motim, a estação foi incendiada e a multidão saiu pelas ruas, dirigindo-se para as casas da família dos proprietários da empresa e deixando um rastro de violência e destruição na cidade. O fato transformou o quadro do transporte público em Niterói, levando à estatização do serviço de transporte marítimo e ao fim do transporte de bondes na cidade. Um curso de graduação do Laboia em 2002 produziu nova leitura da memória urbana sobre o acontecimento. O projeto teve como base o material escrito e fotografias da imprensa de época e a produção de uma coleção de entrevistas com testemunhas que acompanharam de perto o desenrolar dos fatos. Quando eu cheguei em casa, já havia comentários na minha rua que a estação da barca estava pegando fogo. Aí eu voltei para ver. Nessa altura, digamos meia hora depois, uma hora no máximo, não havia mais luta. O pessoal já tinha entrado na estação das barcas que estavam pegando fogo, um enorme incêndio. Foi uma coisa muito comovente, porque aquilo ali era o símbolo da cidade. Aquela estação, que era uma estação bonita, até bem feia, mas era o símbolo da cidade. A cidade era realmente o centro da cidade. A cidade era realmente o centro da cidade. Obrigado.